Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da Rede Municipal daqui de Feira de Santana e nesse momento a gente vai estar discutindo diversos temas, diversos conteúdos transversais, conteúdos interdisciplinares. Esses conteúdos você pode levar para a sua roda de discussão entre amigos, na sua casa, na sua escola, principalmente na sua escola, certo? E o tema de hoje é Brasil Plural. O que será que eu quero dizer com isso? Bom, vou começar fazendo a minha audiodescrição, certo? Como eu já disse, meu nome é Felipe, eu sou professor da Rede Municipal, sou um homem branco de cabelo preto, meu cabelo está cortado curtinho, estou utilizando um óculos de armação azul, uma camisa listrada azul e branca e por cima dessa camisa um jaleco branco. Atrás de mim aqui tem um painel com a logo da Prefeitura, da Secretaria de Educação e do Caminhos da Educação, certo? Então vamos lá, o que é que eu quero dizer com o Brasil Plural? Alguma ideia daí? Alguém pensa aí o que é que eu quero dizer? Já ouviu essa expressão em algum lugar? Plural, lá na língua portuguesa, é quando você tem mais de um item. Então, garrafa é no singular, garrafas é no plural. Então o que é que isso quer dizer? Múltiplos, mais de um. O Brasil, ele é um país plural. Qualquer comunidade, qualquer população, ela vai ser plural. Mas o nosso país, ele tem uma característica de muita pluralidade. A gente é um país com dimensões continentais. Nosso país é muito grande. E para começar essa discussão, vamos ver um vídeo sobre o início da ocupação do nosso território. A princípio, você vai até achar estranho, achar que o vídeo está errado. Mas no finalzinho, no final do vídeo, eu vou conversar com vocês e vocês vão entender por que esse vídeo trata do início da ocupação do nosso território. Certo? Vamos lá? A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta. Mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com o Harari, pelo menos seis espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos australopitecos, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, dois milhões de anos atrás, os australopitecos adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de dois milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloensis, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresiensis, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que um metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neandertalensis, mais conhecido como neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás, e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo orgaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje, só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitia um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há duas hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de Neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de Neandertais em europeus e de Denizovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Então, vou tentar pausar o vídeo aqui num momento só para a gente visualizar uma questão. O ser humano, como espécie, surge lá na África. Isso é a teoria mais aceita. Ele vai se espalhando por todos os continentes. E a estimativa é que os povos, os primeiros povos a ocupar aqui a América do Sul, eles vieram lá do norte da Ásia. Então, o pessoal lá do norte da Ásia, eles atravessaram esse estreito aqui, essa pontinha de oceano que tem entre a Rússia e o Alasca. E através dessa ponte aqui, e aí tem várias teorias, se essa ponte era uma ponte de gelo, ou então se o nível do mar sendo mais baixo, tinha uma ponte de terra mesmo aqui, ligando esses dois continentes. Isso aqui aconteceu quando o ser humano estava, o planeta estava passando pela era do gelo ainda. Então, estava tudo muito frio nesse período. E aí tem os primeiros fósseis de seres humanos há 16 mil anos atrás, lá no norte dos Estados Unidos. Tem alguns estudos que tentam provar, tentam mostrar que, na verdade, foi mais antigo do que isso, mais de 20 mil anos. Mas ainda não é uma questão bem sólida, bem consolidada. O que importa é que há mais de 10 mil anos, pelo menos, a gente já tem seres humanos aqui no nosso continente, América do Sul e no Brasil. Um dos fósseis mais antigos de seres humanos já encontrados é aqui no Brasil. É a Lucy. Já ouviu falar dela? Estava lá no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O Museu Nacional pegou fogo, mas conseguiram encontrar alguns remanescentes desse fóssil dela lá. Então, o ser humano já está aqui há muito tempo. O nosso país foi, a princípio, colonizado pelos seres humanos que vieram lá da Ásia. Depois de muito tempo, esses seres humanos foram criando suas próprias culturas. Existem denominações tribais, indígenas, lá dos Estados Unidos. Inteiras civilizações super complexas já existiram aqui na América do Sul, os incas, os maias. E aqui no Brasil, a gente tem também uma grande população indígena, que foram os primeiros habitantes do nosso país. Se o Brasil foi descoberto por algum ser humano, foi por aqueles asiáticos que deram origem às populações indígenas da América do Sul. Da América, né? América do Norte e América do Sul. Então, a gente tinha aqui no nosso país vários povos descendentes desses primeiros seres humanos que chegaram na América. E esses povos são considerados indígenas. Eles viviam aqui na terra, usavam os recursos da terra mesmo, das florestas. Hoje em dia, ainda temos muitos povos indígenas, mas, infelizmente, os que sobreviveram, a matança causada pelos portugueses quando eles chegaram aqui, pelos europeus, quando eles chegaram aqui no nosso continente. Então, a princípio, o nosso país, enorme, gigante, com dimensões continentais, era coberto de florestas e fauna local, né? E existiam algumas comunidades, algumas populações indígenas muito mais numerosas do que o que a gente encontra hoje. Diversas etnias indígenas, diversas culturas indígenas diferentes ocupavam o nosso país. até que lá em 1500 chegaram os primeiros portugueses aqui. A expansão territorial daqueles países, né, ela estava já em alta, eles estavam fazendo navegações por diversos continentes, né, explorando os mares. E aí, diz, dizem, né, disse que, na busca por uma rota mais rápida até as Índias, os portugueses, os europeus, eles chegaram aqui nas Américas, especificamente na cidade de Porto Seguro, aqui na Bahia, os portugueses chegaram e começaram a colonizar esse território. Vamos tentar não usar o termo descoberta do Brasil, porque, como a gente acabou de ver, o Brasil já havia sido descoberto há muito tempo, né, antes, já existiam populações, já existiam civilizações, existem civilizações que estavam aqui no nosso território antes do povo europeu chegar. Então, a princípio, foram os portugueses que começaram essa mistura, né, já tinham os povos indígenas, diversos, chegaram os europeus portugueses, mas depois a gente teve uma série de outros povos que foram chegando no nosso território, né. Uma história trágica, um cenário, um cenário não, perdão, um episódio trágico da nossa história é a vinda dos povos africanos escravizados, né, vamos ter cuidado também com o termo escravos, descendentes de escravos, não, esses povos eram livres, esses povos eram reis, rainhas, né, eles eram livres lá nos seus territórios, e aí o europeu, com a predominância de armas de fogo, né, exércitos bem organizados, chegaram lá dominando as regiões na África, encarcerando pessoas e trazendo essas pessoas para trabalhar como mão de obra nas Américas, nas colônias europeias, nas Américas. E aí, pessoal, olha para esse mapa, o continente africano, ele é subdividido em diversos países, diversos, milhares de povos, né, quando a Europa chegou no continente americano, eles juntaram povos diferentes, povos que eram inimigos em territórios, então essas fronteiras meio retas, né, que a gente vê na África, é porque o pessoal da Europa, ele foi dividindo mesmo, como se fosse uma fatia de bolo, ó, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço aqui é seu, juntaram povos que podiam ser inimigos, que não se gostavam, e aí você tem aí uma série de guerras e conflitos nesse continente. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se o mapa do continente africano hoje, ele é assim, todo retalhado, antigamente ele tinha mais divisões ainda, porque você tinha pequenas tribos, pequenos povos, grandes povos, impérios, civilizações diferentes vivendo naquele país, e o europeu pegou toda essa galera, encarcerou, colocou nos navios e trouxe para a América. Então, no Brasil, não chegou povo de um país africano, chegaram povos de diversos países, de diversas culturas, diversas tribos africanas, e, infelizmente, esse é um episódio que durou muito tempo. A escravidão no Brasil foi muito longa, muito mais do que em outros países, e ainda temos muito que nos redimir e tentar trazer justiça social para esses povos que foram arrancados de suas terras. Mas o que eu quero dizer aqui, se o tema de hoje é Brasil plural, é que chegaram etnias, culturas diferentes aqui. Então, esses povos que vieram para trabalhar, escravizados pelos europeus, eles eram de diversas culturas diferentes. Então, aí você já tem indígenas de diversas culturas, portugueses e espanhóis, que foram os principais que chegaram aqui colonizando o nosso país, o nosso continente, e centenas de povos africanos, dezenas, centenas de povos diferentes vindos do continente africano. Então, logo no início, o nosso país já foi uma coxa de retalhos em relação à origem desses povos. Depois, vieram uma série de outros imigrantes e colaboradores da coroa portuguesa e investidores europeus que chegaram no nosso continente, mas principalmente os imigrantes, povos italianos, alemães, lá no sul do país, japoneses, mais na região do centro-oeste, italianos, já falei, ingleses, holandeses, franceses, enfim, espanhóis, diversos povos foram chegando no nosso país e foram formando a nossa população. Com isso, a gente tem uma população extremamente heterogênea, bem plural, pessoas muito diferentes em locais diferentes. E o nosso país, ele é um país, como eu já disse, de dimensões continentais. Nosso país, ele tem cerca de 8.547.403 km². É muito território, gente, nosso país é muito grande. Se você faz uma comparação com outros países do mundo, o nosso país, ele é o quinto maior. E esse país, ele está dividido em diversas regiões, né? Só fazendo um comparativo aqui, tem um aplicativo que é muito legal, que ele consegue fazer uma comparação em tamanho real dos países. Aí eu peguei três dos países que eu citei agora, né? Para poder comparar com o território brasileiro. A linha azul, aí, ela está mostrando o território brasileiro com seus oito, já esqueci o número, 8.547.403 km². E aqui, nessas manchinhas coloridas, na primeira imagem, a gente tem o território italiano. A Itália cabe todinha dentro do Brasil e ainda sobra muito espaço, né? Nosso país colonizador, né? Que começou a organizar essa sociedade eurocêntrica, eurocentrada aqui no Brasil, foi Portugal. E olha o tamanho de Portugal. Portugal tem um território continental um pouquinho maior e algumas ilhas, né? Que eram suas colônias. O Brasil quase fez parte desse território português, Portugal talvez pudesse ser muito maior do que é hoje em dia, mas o nosso país conquistou, né? Através de muita batalha aí, a liberdade, a separação de Portugal. Então, olha só, o tamanho de Portugal, o tamanho do território português aqui em amarelinho comparado com o nosso país. E o Japão? O Japão é um país também insular, né? Várias ilhas, bem pequenininho, comparado com o Brasil, ele não ocupa nem um terço, nem um quarto do nosso território, né? Esse site aqui, cada um de vocês pode ir lá brincar, é muito legal de você ficar comparando os países, tá? Ele se chama, eu coloquei aqui para vocês, The True Size. Então, tira uma foto aí da TV ou então anota no celular, porque é muito legal você fazer essa comparação, você ter uma ideia do tamanho real dos países, tá? Você coloca lá TheTrueSize.com você pesquisa no canto superior esquerdo o nome do país, aí o país vai destacar, vai ficar colorido, aí você pode clicar nele e arrastar para comparar com outros países. É um aplicativo bem legal. Então, o nosso país com dimensões continentais, ele é dividido em regiões, né? Então, essas regiões são a norte, aqui em vermelho, a região nordeste, que é a qual nós fazemos parte, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Essas cinco regiões, elas têm características fisionômicas, geográficas, climáticas, culturais muito diferentes, né? Então, o nosso país, ele é plural de diversas formas, em relação ao tamanho do território, em relação aos povos que formam esse território, né? E isso é muito legal, a gente deveria respeitar mais os povos que são diferentes, as populações que são diferentes da gente. Quando, na verdade, a gente vê que existe muito preconceito em relação a pessoas que são de um espaço diferente do seu. E aí, a gente entra numa discussão muito importante, muito delicada, né? As pessoas costumam se referir à cultura como um sujeito, uma pessoa que estudou mais, uma pessoa que tem mais estudo, que tem mais classe, que tem mais finesse, mas será que na antropologia, que é o estudo dos seres humanos, das culturas, a cultura, ela é realmente um reflexo de quanto a pessoa estudou, de quanto a pessoa é fina, se ela toma champanhe, se toma vinho na taça de vidro, será? Se ela sabe tocar um instrumento musical, clássico, como um violino, se ela frequenta a ópera, será que é isso que é cultura? Vamos ver? Segundo, ah, não, antes da gente ver a definição de cultura, existe uma série de expressões culturais que às vezes as pessoas consideram como baixa cultura, como falta de cultura. Exemplos, o samba, samba de roda, samba tradicional, samba de gafieira, por muito tempo ele foi praticamente criminalizado, então era realmente uma expressão cultural de pessoas que não tinham estudo, de pessoas que não trabalhavam, isso estou falando da visão da elite do Brasil alguns anos atrás, hoje em dia o funk ele é muito criminalizado, ele é muito colocado à parte da sociedade, tivemos um episódio alguns anos atrás, talvez vocês não lembrem, mas pode ser que o pai, a mãe de vocês lembre, alguns anos atrás uma figura política importante do nosso país, ela disse que baiano tocava birimbau porque tinha uma corda só, fazendo alusão à ignorância do povo baiano, então veja que comentário absurdo, quero ver ele pegar um birimbau para tocar para ver se ele consegue, então realmente tem diversas expressões culturais que as pessoas consideram baixa cultura, falta de cultura, quando na verdade são expressões culturais, a gente está vivendo aí uma era tecnológica, principalmente nas redes sociais onde as pessoas se divertem, elas comunicam, elas vendem, elas usam a internet para diversos objetivos durante a sua vida, isso não quer dizer que essa pessoa não tenha cultura, coloquei aqui também um punk, uma pessoa com um moicanozinho, então assim, uma expressão corporal, uma expressão de estilo, uma expressão artística, não quer dizer que a pessoa não tem cultura, então esse é um argumento que não vale, fora de jogo. Se a gente for olhar a definição de cultura, cultura, ela pode ser um conjunto de conhecimentos, bora ler comigo, dá uma olhadinha aí na TV, por favor, cultura é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamentos adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social, então se a pessoa ela faz parte de uma roda de samba, aqui em Feira, por exemplo, a gente tem a Quixabeira da Matinha, é um grupo que está expressando uma cultura, se o pessoal lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, eles têm os bailes punk, é uma expressão da cultura deles, se uma pessoa ela faz capoeira, ela pratica capoeira e ela toca berimbau e ela tem um adereço no cabelo e ela usa uma determinada roupa, enfim, culturas, cultura é uma expressão cultural coletiva, como a definição aqui diz, esse conhecimento, esse comportamento, esse padrão de estética, ele vai ser aprendido e passado adiante dentro de um grupo, então as pessoas fazem parte de um grupo cultural, elas carregam uma cultura, não existe baixa cultura e alta cultura, falta de cultura, isso pode ser um reflexo, de repente, dos preconceitos e do julgamento de quem está falando isso, mas baixa cultura, alta cultura, falta de cultura não existe, do ponto de vista antropológico. Ainda tem outra questão, nosso país ele é plural também nas religiões, nas fés que acontecem aqui no nosso país, a gente tem as religiões de matriz judaico-cristã dominando o nosso território, então a gente tem muita, grande parte da população que é católica, é protestante, então são religiões baseadas na cultura judaico-cristã. Já aqui no Nordeste, principalmente, a gente tem uma grande expressão de pessoas do povo de santo, da Ubanda, então são pessoas que têm religiões de matriz africana e que são uma grande quantidade, é uma grande quantidade de pessoas aqui no nosso estado, então faz sentido a gente ter preconceito pela fé de outra pessoa, é uma coisa para a gente se questionar, a fé é uma relação pessoal, individual, sua com o divino, esse divino pode ser uma expressão judaico-cristã, pode ser uma entidade da Ubanda, pode ser o hinduísta, pode ser o judeu, enfim, existe uma infinidade de religiões pelo mundo, nosso país por ser muito grande, por ter uma população muito extensa, tem também uma pluralidade de religiões que devem ser respeitadas, compreendidas, você não tem obrigação de acreditar numa religião, mas você tem sim obrigação de respeitar e de conviver com essas pessoas da maneira mais pacífica possível. Etnias, como a gente acabou de ver, povos diversos formaram a nossa população, o Brasil é um país desde o início da sua história plural, porque quando aqueles primeiros povos asiáticos atravessaram o Estreito de Bering lá no Alasca para chegar no continente americano, eles já foram se subdividindo em povos diferentes, então você tem indígenas dos Estados Unidos que são bem diferentes dos indígenas da Colômbia, que são bem diferentes dos indígenas do Brasil, são povos diferentes desde o começo, e aí chegaram outros diversos povos da África, da Ásia, da Europa, formando a nossa população aqui no Brasil. E aí temos também as tribos urbanas, já olhando para as cidades, para os centros urbanos que foram formados, você tem populações diferentes dentro do centro urbano, você tem as pessoas que são dos esportes, isso a gente vê muito na escola, nos filmes que retratam esse ambiente escolar, nos filmes que retratam no ambiente universitário, a gente vê, enxerga bem essas tribos, porque os adolescentes, os jovens, eles tendem a fazer essas tribos, as fronteiras, digamos assim, dessas tribos bem delimitadas, então, tem a galera que gosta muito de estudar, vai ficar mais junto, tem a galera que gosta muito dos esportes, vai ficar mais junto, então, as tribos urbanas, elas são diversas também, e o nosso país, ele tem espaço e população plural suficiente para a gente ter muitas tribos por aí. Você se reconhece em alguma dessas tribos aí? Reconhece aquele colega que gosta de andar de skate, por exemplo? Galera do skate, geralmente, tem uma cultura própria, né? Galera que ouve rock, tem uma cultura própria, então, vamos lá, são tribos diferentes, não quer dizer que ninguém é melhor ou pior que ninguém, certo? Então, essa discussão sobre a pluralidade do nosso país, ela pode e deve ser levada para os seus ambientes aí, né? Roda de amigos, para a sua casa, para a sala de aula, eu tenho certeza que os professores de vocês vão adorar discutir esses temas, então, o momento Saberes e Viveres é para você levar essa discussão para a sua vida e para os seus espaços, Certo? Vou ficando por aqui, semana que vem a gente se encontra com outro tema, tchau, tchau galera, beijão! Tchau, 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 tchau!